Boa Boa e assim menos vai e e and 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 e 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 , e 30 2 1 00 . . . procurar. E hoje eu comprei aqui aqui. Eu na eles nunca olhei, 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 2,5 miliões. Eu já fiz aqui em Fimliandia na pomoeia gratuitamente, mas agora precisamos comprar aqui. É muita coisa, por 30 рублей por um milagre, um milagre, um milagre, por 30 rubles por um kg por todas as palcas eu dou 3,570 119 kg uma palca 8 kg uma palca uma palca, uma palca já estão na pole box e vou construir um box na essa camada Tem também aqui, o tamanho tem. Você pode ir até amanhã também. Porque os trilhos são diferentes. Aqui é mais curto, aqui é mais curto. Então, na essas camisetas, essas camisetas realmente adicionam. Na metáloga, você pode comprar um 6-metre. E depois, você pode comprar um 6-metre. Seja aqui. Então, isso vai ser super. Bom, eu vou construir outro box. Para o abuso não é necessária, ainda não gostaria, por isso não é ela não é está com um negócio ou um metal intermobo para o abuso não vai mudar For o abuso não tem um trama, precisa dar uma trama para a bateria de trama Com 16 de US$1 a price de 30 de luta que tem algum tipo de malvão, que é um tipo de palco de palco de palco de palco, que é um tipo de 25 aqui, eu comprei um crubo, um feito de pão também na metálogo o que ele está pronto não precisa fazer eu queria fazer um 2-luz eu quero 3-luz porque a colada com a trinta e cria-lb e cria-lb e dn e-cria-lb 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 E eu um luz quero fazer um somente, então, um somente. Mas para que o mais bonito, como os dois, eu pego. Então, não sei. Então, vamos a fazer essa epopeia. Então, tudo bem. Vamos fazer. e pegou o gai com a ver não do usia, mas ainda está indo tudo está indo aqui aqui então está muito mais muito mais de forma, o vídeo de vermelho está indo agora o pudim o pudim e aqui こう она вот принципе я думаю нормально сейчас крутится вот с 1 миллиметр туда не убрал и ну и правда эту про пропалил но здесь была как Então, a posada de podes foi um pouco mais distinto. Então, a posada de podes foi um pouco mais distinto, mas a bols foi mais distinto. Bom, vocês entendem? Agora, uma placa de cada um pouco. Agora, a original deve ser como agora. Então, tudo em uma placa. Então, uma placa de cada um pouco. E a placa é o mesmo, quando o chiquei, o chiquei, o chiquei. Aqui, o mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, assim mesmo, é assim mesmo. Eu gosto de fazer um estilio, mas eu posso ver a mão de mão, mas eu e o chiquei e o chiquei, e o chiquei. O boxe está, 40$, não são faiquei, não são faiquei. eles são meses, meses em período de apalha 21 de fevereiro, hoje eu vou fazer e com 21 de fevereiro, não importa o quão em dia de dia de 30, 31, 28 40 mil rs R$ para pagar Então Bocs custodial só 2 semanas E E Estou, кстати, não através Avito Estou, mas através dos meus primeiros arregadores Então, eles mandaram Telefone E E Lesfone Bocs Mehanic Podvise Zofone Boca Abtir Perno Boca Fing Klo E e vou virar. Então, eu vou virar. Vou virar. Eu acho que eu vou virar aqui. Aqui os bolsos aqui são os contras. Eles são assim, com a fiozinha. Eles vão virar como um chelete. Mas, para o suficiente, eu vou virar aqui. Não vou virar aqui. Não vou virar aqui. Ficicador de virar. Eu acho que tudo vai ser bom Porque, finalmente, eu vou собирar ele até o final Ele já me apaixou É muito difícil, ainda mais você pode encarar A frente, ainda mais um telescóp Deixar-se, mudar-se, mudar-se Mas eu acho que não é só mudar-se Eu acho que tudo vai mudar-se E tudo vai virar-se Eu acho que tudo vai virar E, claro, não há nenhuma plástica. Eu trabalhei 3 anos, e não sei o tempo, não sei o quanto trabalha. Eu acho que lá não é fácil de fazer nada. Não sei, deve ser um lugar. Ossegou, mas como é que ele tem, mas todos ossegou. o estopor é claro, o estopor é fácil de tirar, mas aqui está o estopor em uma espécie de 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 um não tem nada vou colocar o chile quero ver o que está dentro é interessante só uma foto se pode ver se tem também não sei